Alô galerinha do YouTube, eu sou o Diego Aventura, para quem não me conhece, um YouTube de aventura e turismo, tudo com minha moto aqui né, claro, então vamos dar um rolê hoje pela Orla Sul de Aracaju, para quem não conhece, já deixa o seu like aí hein, o vídeo tá demais. Para começo de conversa, a expansão dessa Orla vai até 15 quilômetros na beira mar, olha só as vagas para estacionamento, tem muitas vagas para estacionamento, olha só aí ó, a pista para quem quer fazer corrida ou caminhada, e lá do lado direito você já pode enxergar o mar. É um ambiente que vai te deixar de boca aberta, por conta do espaço que é dado ao público, também pela brisa marítima, que costuma trazer paz e sossego, tudo bem organizado, olha só, tem árvores ao lado para fazer a harmonização do lugar, Estacionamento é o que não falta por aqui, ah gente, vocês não acreditam o que eu vi por aqui, e vou revelando de acordo com o que o vídeo for passando, para o pessoal que gosta de praticar esporte, nessa Orla aí, não vai faltar o que você queira, tem até academia galera. Essa é a nova Orla Sul de Aracaju, muitas pessoas aqui do estado de Sergipe, não tem conhecimento que exista essa Orla, ou nunca trafegou por aqui também. O local é ideal para você fazer suas caminhadas. Então pessoal, deixe aí nos comentários, se você já passou por essa Orla, se você tem conhecimento dela, ou até mesmo se você quer visitá-la um dia. Muito top, são 15 quilômetros de local ordem arejado, para a sua caminhada, para o seu passeio no final de semana. E quer mais? Tudo isso aqui, a Beira Mar. E a Beira Mar.